Bom dia, gente! Tudo bem? Acabei de acordar, quer dizer, acabei não, né? Eu tava vendo o vlog aqui na cama, deitada, assistindo umas coisas, meu amor trouxe um cafezinho pra mim de Starbucks e eu fiquei aqui só curtindo, tava com o iPad aqui, eu levantei, abri a janela e falei, quer saber? Hoje eu vou gravar um vlog do quê? Não sei direito, mas eu vou gravar e eu vou. Olha o tanto de rosa que saiu aqui no quintal de casa, gente, que absurdo, ó. Tá saindo rosa até no chão aqui, aí essa daqui é um tipo, né, que foi emaranhando com outra planta e aqui tem outra rosa, ó. Daí tem também ali a primavera que tá muito linda. Olha que dia lindo, gente! Uh! Fala sério! Nossa grama morreu. Também a gente teve que fazer ela morrer porque tava dando um monte daqueles bichos tesourinhas, sabe? E a gente não tava sabendo lidar, a gente desligou os negócios de sair água pra matar os bichinhos. Uh! Tava tão bonito! Olha o tamanho que tá a bermuda do meu pijama, gente, fala sério. Eu amo tanto esse pijama, mas a bermuda tá quase caindo já. Pijama de vovó, eu amo. Esqueci minha garrafa de água aqui ontem. Nossa, gente, eu passei tão mal. Eu passei tão mal ontem à noite. Por quê? Eu inventei de ontem fazer a noite livre de alimentação. Sexta-feira, gente, cansado, né, falei, vou comer um bolinho do Starbucks de limão. Aí passou um tempo. Falei, ah, vou comer um salgadinho que a Leana trouxe da escola. Eram cheetos de pimenta pequenininho que ela ganhou e largou lá. Porque, assim, a gente não compra essas porcarinhas mais, né? Então era o que tinha. Eu não tava afim de sair pra comprar nada. Comi o Josh do Flaming Hot. E ela também trouxe pra mim um quadricrisp. Há muito tempo atrás tava guardado, eu tava esperando a oportunidade de comer. Aí comi tudo isso aí, minha gente do céu. Passei tão mal, vomitei. Eu fiquei com dor de barriga, sei que vocês não entendem. E aí, meu amor foi buscar. Ele não saiu pra buscar pra mim snacks, mas saiu pra buscar esse aqui, ó. O Salva Vidas, que eu tô tomando um litro disso. Toda vez que eu como alguma coisa diferente... Eu, diferente assim, né? Da reeducação alimentar, no caso, que eu já tô fazendo oito meses. Eu passo mal, né? Eu até dei uma pesquisada. Diz que quando você começa a consumir muita proteína, fibra, essas coisas. Quando você come, por exemplo, uma pizza. Teu estômago vai ter dificuldade pra processar isso, sabe? Porque já é outro sistema que ficou ali dentro. Todas as bactérias e tal. Que elas estão acostumadas com outro tipo de alimentação. Eu nunca tinha feito uma reeducação alimentar, assim, que realmente que eu levasse a sério. E fizesse tudo bonitinho, alimentação bem saudável, com frutas, balanceada. Essa é a primeira vez na minha vida. Então, se eu sempre fui de comer bem mal, sabe? Eu comia muito pouco ou eu comia muito doce. Então, tá sendo estranho. Qualquer coisa que eu coma, eu passo mal. Questão de coisas besteiras. Pizza, hambúrguer. Vocês viram, na última vez que eu fui na Mariland, eu passei mal também que eu comia aquele negócio de cogumela. Qualquer coisa, qualquer coisa. Mas, enfim, gente. Depois tem que ir introduzindo aos poucos, né? Vai comer uma pizza, come uma fatia, não vai comer uma pizza inteira. Que nem da última vez que eu comi pizza, eu comi três pedação. Aí, passei mal. Tá, gente? Vou lavar meu rosto aqui. Fazer uma skincare com vocês. Sabonete. Acabou esse. Ainda bem que eu já tenho outro. Pera aí. Pera aí, ó. Comprei ontem esse. Eu comprei algumas coisas. Vou mostrar pra vocês já. Eu lavo o rosto com esse, né? Vocês sabem que quem acompanha eu aqui faz tempo, sabe que a minha pele era só o caroço. Ah, tem. Ah, gente. Verdade. Ó, tá vendo que tá tudo preto aqui? Fiz uma tatuagem, tá? Brincadeira. Isso daqui é... Eu pintei meu cabelo de preto ontem. Antes de eu começar a passar mal. Retoquei minha raiz e tal. Tinta muito boa. Porque a última vez que eu comprei uma tinta, ela detonou o meu cabelo. Essa tinta aqui, ó. Que eu passei. Ai. Que ela é menos agressiva. Não tem amônia, ó. Eu tinha usado uma da L'Oreal da última vez. Féria. Ficou horrível o meu cabelo. Ficou seco, podre. Essa daqui não. Essa daqui foi muito boa. Porque não tem amônia, tem óleo de coco, ó. Clairol. Tá. Foi essa aqui que eu comprei pra testar e eu amei. Se durar bem no meu cabelo esse pretinho, porque não ficou estragado. Eu vou comprar de novo. Essa tinta. Eu achei que ficou uma maciez, assim. Essa mancha aqui, eu não sei como gostei. Você sabe lavar o seu rosto? Tem que fazer bastante espuma na mão, que não foi o caso hoje. E você passa principalmente nos pontos onde você tem muita oleosidade. Tipo aqui, ó. Você tem que esfregar bem. Pra não espalhar essa oleosidade pro seu rosto, né. Quer dizer, vai durante o dia inevitável que vai espalhar. Só que você vai passando, ó. Aqui eu tenho bastante. O piercing da boca. Eu vi que bastante gente pergunta quando é seu piercing. Gente, eu ponho em tiro, ponho em tiro, ponho em tiro. Porque eu fico puxando ele e tá machucando. Eu tô pensando seriamente tirar porque eu peguei esse míssil e ficar puxando. Mas eu não sei ainda. Não sei porque eu gosto dele. Mas hoje eu acho que eu vou ficar sem. Acho. Talvez eu ponha. Não sei. Eu acho que eu vou raspar minha sobrancelha. Que tá enorme. Eu tenho um gilete só com a sobrancelha aqui, gente. Esse roxinho. E eu tenho umas cabeças aqui. É muito bom esse gilete. Eu amo ele. É de uma marca que chama Flamingo. Tem no Brasil, gente, esse? Então, gente. A minha sobrancelha eu vou... Tô pensando seriamente em fazer ela completar mesmo com rena. É rena? Não. Micropigmentação. Rena. Ai, doida. Porque fazer todo dia, por mais que é rapidinho, é ruim. Porque, por exemplo, como eu gravo o vlog, às vezes vocês até assustam. Eu falo, o que aconteceu com essa sobrancelha? Quem não sabe que eu completo com lápis, né? É que eu não gosto do desenho da minha sobrancelha, que ele é caído. Então, eu gosto de deixar um pouquinho mais pra cima. Porque eu acho que eu fico mais, sabe? Eu fico com aquela expressão caída. Daí eu raspo metade. Pra muita gente, isso é ridículo. Mas, pra mim, não. Melhor do que eu ficar com a sobrancelha de tristinha. Não é não? E depois eu completo com lápis todo dia. Esse lápis, esses lápis que eu uso não escorre na academia, não escorre durante o dia. Então, tudo certo. Só que eu queria já acordar com a sobrancelha completa, entendeu? Eu acho que eu vou acabar fazendo aquilo. Eu só tenho que achar um bom profissional. Não fico sem, já falei, meu Lamer. Minha loção da Lamer. The Treatment Lotion. Dá pra você aplicar isso aqui com algodão ou assim. Mas eu acho que assim, na mão, penetra melhor. Porque você pode dar leves batidinhas. Entende? De manhã eu não passo muita coisa. Nem de noite, né? Eu já falei pra vocês. Agora eu sou meu protetor solar. E é isso. Eu devia ter feito isso antes, né? Mas eu tô tentando tirar as manchas da tinta de cabelo com demaquilante. Olha, aparentemente tá saindo. Acho que não vai sair tudo, mas vai ficar um pouquinho mais imperceptível, né? Tá muito preto isso aqui, minha gente. Já deu uma boa disfarçada. Bom, começou no cantinho, não tem problema que eu já fiz meu skincare, né? Só aqui eu não faço skincare mesmo nessa parte. Ai, melhorou muito. Gente, noite passada... A gente tava dormindo e a gente acordou com um barulho absurdo, assim, ó... Eu assustei que eu até tremia, achando que alguém tinha entrado aqui em casa, né? Mas não, ó... Caiu ali da parede essa moldura de ferro. Então imagina o barulho que fez isso aqui de madrugada. Esse barulho é o jardineiro, tá, gente? Não sei se vocês estão ensurando o jardineiro, tá? Tá que tá. Deixa eu arrumar essa cama. Comprei umas melicinhas novas, ó. Já vou mostrar pra vocês. Deixa eu só arrumar aqui. Dá um alívio quando para, né? O jardineiro. Nossa! Mas final de semana aqui, gente, nos Estados Unidos é assim... É o dia todo o jardineiro. Do vizinho daqui, de lá, de um lado, do outro, é sempre esse barulho de cortador de grama. Nem sempre o jardineiro, né? Os vizinhos, enfim, fazendo grama. Esse edredom tá cheio de bolinha, gente. Ele é edredom que não gruda pelo de bicho, né? Comprei por causa disso. Mas em compensação ele gruda bolinha pra caramba. Eu tenho uma capa pra ele, mas eu lavei e não coloquei a capa de volta. Tem que pôr. Porque assim fica muito feio com essas bolas, eu não gosto. Não fica a casa de blogueira. Sabe aquela casa imaculada? A casa de blogueira branca. Branca não é a blogueira branca. Gente, eu digo a parede branca, tudo branco. Casa branca de blogueira. Eu gosto de coisa branca, sabe? Tipo assim, da casa, as coisas brancas. Mas eu gosto de uma corzinha ou outra também. Tudo branco não me faz sensação de conforto. Eu gosto de colocar as coisinhas pretas, douradas. Arrumei daquele jeito, né, gente? Bem, mais ou menos. Só pra depois, à noite, deitar e tchau. Não fiz uma organização a estéreo aqui hoje. Mas tá confortável, é isso que importa. As melissas, ó. O pessoal até achou estranho que eu postei lá na minha outra rede. Depois vocês vão lá me seguir, inclusive, hein? Tá aí na tela. Eu comprei uma rosa. Aí me perguntaram, nossa, você deixou de ser gótica? Claro que não, gente. Vocês não viram a Draculaura? A Draculaura usa e abusa do rosa. Olha que linda. Eu nunca tive essa melissa básica. Quem tem é a Helena. Olha, gente, que fofinha. Com o vestido preto assim, fica legal, né? Dá pra usar com meia preta também. E ela tem glitter. Muito linda. Muito confortável também. E a palmilha dela é rosa, ó. Vou dar um pelo aqui. Pronto. Palmilha rosa bem macia. Essa daqui, pra quem tiver curiosidade, ela chama Melissa Possession, tá, gente? Com certeza tem no Brasil, né? Já que é uma marca brasileira. Eu paguei 60 dólares na promoção, gente. Ela custava 70. Aí eu paguei 60, que tava na promoção. Comprei essa e comprei essa aqui, que é igual. Só que ela é preta. Com glitter. Não é a preta fosca. Muito linda também. O calço 38. Tá, gente? Pra quem tiver curiosidade. Essas foram as minhas compras de Melissa. Eu comprei no site da Melissa, tá, gente? Quem mora aqui fora e tiver vontade de comprar Melissa, tem site internacional. Diogo foi buscar um lanchinho do Subway pra gente comer. Subway, eu não passo mal, gente. Ainda mais que eu como com pão integral. Isso é bem mais saudável, né? Então, é um lanchinho que eu não passo mal. E sobre esse negócio de perder piso, né? E já foram, acho que 14, 15 quilos. Deixa eu ver. É, foram 15 quilos que eu perdi já. E a minha meta são 21 quilos, né? Então, ainda tem um pouquinho aí pela frente. Mas, assim, gente, eu tô tendo aquela coisa de achar esquisito quando eu me vejo no vídeo. Eu acho que, nossa, o que aconteceu? Eu tô assim, diferente. Até no espelho, às vezes eu olho o meu rosto, tá aqui, parece que eu arranquei um pedaço. É bom, mas, assim, às vezes eu estranho. Tipo, a minha autoimagem tá diferente. O que é bom, né? Eu tô bem mais feliz agora. E eu não comi nada até agora, gente. Porque como eu passei mal ontem, a última vez que eu comi ontem era às 6 horas da tarde. Agora já vai dar meio-dia. Então, agora eu vou comer uma instituição. Eu estou esperando o meu amor. E bengalões, neném. Já é bom que você vai comendo e já vai malhando o fundo. Já vai ficando forte, é. Vamos ver se tá com a cara boa. É de atum meu, né, amor? É, hoje tudo que dá igual. Olha que melequeira boa. Geralmente, eu como metade e a outra metade eu dou para esse ser humano comilão. Isso é verdade. Que ele come o dele e meio o meu ainda. O papai tá comprando ingresso pro Garfield hoje. Ela tá com sacada porque ela já sabia, gente. É que eu rebobinei aqui, né? Ele tava desligado enquanto a gente comia. Meu amor resolveu comprar o ingresso do Garfield pra gente ir à noite. Comprou? Comprado. 8 e... É, mas esqueci o horário. 8 e 15. Deixa eu ver aqui. 8 e 15. 3 adultos. Porque a Helena tá incluso no adulto agora, filha. Então, vamos lá ver Garfield hoje. E eu dei meu lanche pra ele, tá, gente? Tá aqui. Esse que é o terceiro pedaço. Gente, esses dias eu tava escutando... Esses dias ontem, né? Esse disco aqui do Harry Styles, ó. E eu queria recomendar uma música pra vocês que eu gostei muito. Que é essa última do disco, que chama Love of My Life. Depois escutem e me digam se vocês gostaram, tá? Eu gosto muito desse disco. Foi presente do meu amor. E, ó. Ele é cor de... Ele é translúcido. Ele é um limão translúcido. Olha que lindo. Agora eu vou dar uma organizada aqui, que eu vou gravar um vídeo abrindo essas Monster Highs, que eu consegui completar a coleção. Dessas aqui de praia, gente. Faltava só o menininho. Vocês sabem que eu não sou muito chegada em menininho de Monster High, né? Mas esse daqui até que eu gostei, pra falar a verdade. Eu paguei 8 dólares nele, gente. Esperei ficar na promoção das últimas. Pra comprar. E aí eu vou abrir num vídeo shorts. Um vídeo curtinho, né? Num Reels. E aí eu tava pensando... Eu vou reorganizar. Vou deixar essa parte aqui só... Eu já dei uma reorganizada ultimamente, né? Que tava umas outras Monsters misturadas, aquelas ali. Da Haunt Culture. Tava misturada aqui. Junto com essas da... Essas de filme de terror e tal. Aí eu coloquei só as de filme de terror aqui. E embaixo, eu quero só colocar Monster High. Então eu vou tirar essas Shadow High daqui, que eu amo. Mas eu vou deixar esse cenário só de Monster High. Daí aqui eu tenho umas LOL também, que eu vou tirar. Tem mais LOL ali. Daí eu vou colocar elas em outro lugar. E aqui vai ser só de Monster High. Eu acho que eu vou colocar essas aqui. Não sei direito o que eu vou fazer ainda, gente. Mas eu vou... Antes de eu gravar, eu já vou arrumar isso aqui. Pra ficar só com Monster High no cenário atrás. Gente, tem tanta boneca linda de Shadow High. Eu não sei como faliu, sinceramente. Olha aqui. Eles começaram com essas. São todas em tons de preto, branco e cinza, ó. E essa daqui eu tenho todas. Menos o menino, né? Por motivos que eu não quis. Não gostei muito. Vou fazer pra vocês, né, gente? Eu tenho um problema com meninos bonecos. São raros os que eu gosto. Quando eu gosto, eu compro. Tipo, o Claude. Eu amo ele, ó. Mas aí... Quando eu amo, eu amo muito. Esse aqui é o meu favorito. Olha que lindo, gente. Como pode ter falido isso? Fala sério. E aí... Eu vou colocar elas num vidro. Eu só tenho que comprar. Porque os que eu tenho aqui já estão ocupados. Ou eu vou reorganizar o vidro ali. Por enquanto vou dando um jeito. Porque eu tô precisando de mais móveis já pra pôr boneca. E aí depois eles vieram também com umas Shadow High coloridas, ó. Daí eu tenho também. Eu não tenho todas, mas eu tenho a maioria. Eu tenho mais algumas no mercado vendendo. Eu acho que eu vou comprar enquanto ainda tem, sabe? Porque não vai ter mais. Mas elas não são tão bonitas quanto essas, né? Eu não sei, gente. Eu acredito que não tenha vingado tanto. Porque eu acho que o desenho não... Criançado, acho que não gostou tanto. Mas as bonecas são perfeitas, ó. Mas é aquilo, né, gente? Faliu, mas pode ser que uma hora volte. Tipo, o Monster High que voltou com tudo, né? Também tinha parado de fazer. Olha essa aqui. Essa daqui ela veio junto com essa, ó. São muito lindas. Eu tô mostrando todas pra vocês, né? Que eu tenho. Shadow High. Essa daqui ela é tipo de uma bamba. Daí ela tem... Guitarrista, baterista. Só que eu guardei os instrumentos que são meio grandes, ó. Só esse aqui que ficou com baixo, esse. Olha a guitarra ainda, ó. Eu amo. O baterista aqui só tá com uma baqueta na mão. Gente, muito lindas. Fala sério. Ó, essa daqui foi a última que eu comprei. Essa aqui, ó. Tá vendo? Já deu uma baita de uma queda na qualidade. Tipo, não perdeu. Ó. A primeira e a última que eu comprei. Olha a diferença. Da vibe, entendeu? Acho que deu uma confundida. O pessoal meio que foi abandonando. Tipo, eu desanimei depois dessa. O cabelo veio muito duro, ó. Parece um bloco. Pronto, gente. Agora tenho essa parte aqui. Todinha. Completa, completa. Só de Monster High. E essa daqui do meio, ó. Ficou assim. Eu coloquei elas sentadinhas. Ficou com duas partes aqui sobrando. Aí eu coloquei o carro aqui. Acho que depois eu vou colocar umas luzes atrás delas. Pra quando eu gravar ficar bonito, iluminado. Embaixo é bom que já tem espaço pra pôr mais umas dessa coleção aqui sentadinha. Eu gostei, gente. Achei que ficou bonito. Deixa eu mostrar onde eu coloquei as que estavam ali. Ó, gente. Aqui fica... Ui, como que abre isso? Tá. Aqui ficaram as LOL e as Shadow High. Eu não tinha muitas. Então todas ocuparam só dois nichos, ó. Ali tem aquelas LOL da banda. Que eu abri muitos anos atrás no meu canal de arte. As primeiras Shadow High eu coloquei aqui em cima. Coloquei um acrílico transparente do lado pra ver se ficava bom. Pra elas ficarem mais altas porque elas são bem menores. Acho que ficou legal porque dá pra ver, né? Pelo menos. Aí aqui as outras, Shadow High. Depois eu vou ter que pôr um acrílico atrás também. Pra elas ficarem mais altinhas. Tipo aqui, ó. Senão não aparece. É que eu não tinha mais acrílico. E aqui embaixo eu usei acrílico, ó. Tá vendo que elas ficaram mais saltadinhas? Dá pra ver a cabecinha, pelo menos. Das LOL. E ali tem as Barbies que estavam expostas aqui. Família Anas e tal. Eu tive que virar tudo e colocar ali assim. Até eu comprar outro móvel. Mas eu gostei, gente. E aí os suportes estavam todos nessa caixa aqui. Tem os acessórios também, ó. A bateria que eu falei da boneca e tal. Tá tudo aqui. Então foi fácil achar. Gostei. Ficou bem bonitinho. Bem organizado. E aí depois que eu comprar um móvel pra colocar essas Barbies. Eu vou separar elas mais bonitinhas. Eu não vou deixar, tipo, as LOL ali com as Shadow High. Eu vou deixar bem divididinho. Vai ficar duas partes pra Shadow High. E duas partes pra LOL. Mas por enquanto tá ótimo, gente. Ficou muito bonitinho. É bom que essas aí não pegam pó também. E aqui a minha Monster High maravilhosa. Do RuPaul que eu ganhei da Mattel. Quem lembra desse vestido, gente? É um vestido da Kill Star. Parece que ele tá do tamanho certo, né? Mas é porque eu coloquei esse cinto. Como eu vou fazer um vídeo agora abrindo as Monster Highs de verão. Eu coloquei um vestido verão. Ai, Renata, isso é verão? Como assim? É, olha aqui, ó. Tá vendo uma caveira o laula? Me respeita, né? Ó, sem o cinto, tá um saco, gente. E combina, porque esse aqui é um vestido... Não é bem verão, mas ele tem umas estampas meio verão, sabe? Deixa eu tirar esse cintão aqui. Ah! Peraí. Ó, gente. Ele era colado, né? Tipo, ele ainda tá bonito, só que ele fica subindo em cima. Aqui ele sobe e fica largão. E tá sobrando muito na barriga, né? Eu ganhei uns três anos atrás esse vestido daqui, o Star. Ó, tá vendo? Teria que ajustar na barriga ele. Mas o cinto já dá conta. Daí eu acho que super combina com o tema do vídeo hoje. Por isso que eu coloquei. Ah, esse aqui, gente, eu gosto muito dele. Ele é muito diferente, esse aqui. Esse aqui dá pra eu arrumar ou usar com cinto. Aí se ficar depois muito largo, aí eu mando apertar. Porque eu gosto muito mesmo, ele é muito bonito. Nossa, gente, eu lavei meu cabelo. Ó como ficou preto. Eu pintei ontem, né? Que nem eu falei pra vocês. É a segunda vez que eu lavo. Lavei ontem à noite e agora de tarde. E ficou bem preto. Bom, o que que saiu, ó? As manchas. Fiz essa sobrancelha, né? Porque fica horrível no vídeo sem sobrancelha. Passar meu perfuminho, que depois eu vou sair, né? Eu amo esse perfume, gente. Prada. Eu esqueci o nome dele. Mas é esse aqui, ó. Que é um triângulo da Prada. O meu já tá... Eita, logo, logo tá acabando. Ai, que gostoso. Tá, gente, comprei um negócio aqui. Quero mostrar pra vocês, ó. Comprei ontem. Uma paletinha nova de sombras. Essa daqui é da MAC. É a primeira paleta de sombras que eu tenho da MAC. Ó, são cores bem fortes. Eu comprei na Uta Beauty. Eu acho que eu nunca levei vocês lá pra fazer tour, né? Eu acho que eu nunca levei. Porque é meio como a Sephora, sabe, gente? Fica o pessoal em cima ali, os vendedores. Eu acho um pouco chato. Eu gosto de ficar tranquila gravando. Ó, eu tenho esse desenho aqui. As maquiagens da MAC são um pouco bregas, a embalagem. Eu acho, tá, gente? Mas eu gosto dessa breguice. Uma coisa mais antiquada, né? Me lembrou Palm Springs. Por isso que eu quis comprar. Paguei 50 dólares. Vamos ver as cores. Olha, ela toda meio arredondada, assim. Ai, caiu o saquinho. Tá, tinha um saquinho aqui, como vocês viram. Um plastiquinho, ó. Pigmentação é maravilhosa, gente. Vocês vão ver. Ó, vou testar aqui um pra vocês. Olha isso. Tá. Vamos ver se tem diferença de uma... Olha! Eu nem apertei muito o meu dedo aqui, hein, gente? Vamos ver o branco. Tá, o branco não é tão... Ah, tá. Retira o que eu disse. Olha isso, gente. Vamos ver esse shimmer. Esse aqui é fruta... Fruta cor... É fruta cor que fala? Eu não sei, gente, se é fruta cor. Mas, enfim... Aquela cor que muda. Gente, que linda, né? Tinha com tons de marrom e tal. Mas... Eu gostei dessa daqui. Porque, como eu falei pra vocês, me lembra Palm Springs. Eu amo Palm Springs, gente. Então tem um plastiquinho. Vamos tirar. Ó... Que satisfying. Super. Nossa, que espelhão. Olha. Eu vou fazer minha maquiagem hoje. Vou criar meu look aqui. Não faço ideia, gente. Que cor que eu uso. Queria usar uma cor bem diferente. Talvez esse aqui. E esse aqui com rosa. Depois eu vou ter que ficar com essa maquiagem aqui pra ir no cinema. Então não vou fazer nada muito absurdo também. Porque senão as pessoas vão olhar mais pra minha cara do que pro filme. Se eu não fosse pro cinema hoje, eu ia logo meter um preto com verde. Aí não sei. Já mostro pra vocês, gente. O que eu vou fazer. Mas, nossa, que paleta linda, né? Maravilhosa. Chama Connect in Color, tá? Pra quem quiser pesquisar depois. Já volto, gente. Num piscar de... Num baterzinho de mãos pra mostrar o look. Gente, eu exagerei 100%. Eu sei. Mas sabe o que que é? Como eu vou abrir, né? Que eu gosto de fazer maquiagem que apareça bem. Daí eu coloquei esse batom marrom super escuro. E não ficou nada assim natural pra eu sair. Mas, ó. A parte de cima tá mais tranquila. Depois, quando eu for no cinema, eu vou trocar o batom por um nude. Entendeu? E eu vou colocar o piercing de volta, que eu falei pra vocês. Que eu não sabia se ia por hoje. Como eu vou resolver gravar o vapor. Agora, na questão de sombra. Gente, essa paleta, ela é muito boa. Eu usei duas cores só. Verde e rosa. Ah, não. Usei o branquinho aqui no canto também. E, gente. É muito viva a cor. Muito viva. E eu não fiquei colocando um monte, sabe? Fiz uma cor que achei simples, mas eu gostei. Hoje eu não tava muito criativa, não. Gostaram? Ó, gente. Coloquei o aplique de cabelo só pra abrir as bonecas. Daí, depois, pra ir no cinema, eu tiro. Eu já saí muito com esse aplique aqui. Ele é lindo. Mas eu tô gostando de usar meu cabelo curto, sabe? Mas pra abrir as bonequinhas, fazer os vídeos, eu gosto de colocar esse cabelo assim. E eu gostei da maquiagem, gente. Tô chocada o quanto é vibrante. E eu coloquei o piercing, ó. E uma coisa que eu gostei também é que meu cabelo ficou tão preto que não tá dando nenhuma diferença pro aplique, ó. Tá da mesma cor do aplique. Pronto, gente. Já gravei. Troquei meu batom. Tirei o aplique. Já deu uma ajeitada. Ó, o cabelo secou naturalzinho. E pretinho. Primeira vez que eu vejo meu cabelo todo preto, que a raiz tava bem clara já. Já troquei de roupa também. E, ó. Não ficou tão pesada a maquiagem, vai? Sim, tá maquiada, lógico, né? Mas só o batom que eu mudei, vocês tão vendo, gente? Como já fez uma diferença? O batom que tava deixando gótico, ó. Não era só a sombra. Eu tô com uma calça, gente. Vocês vão rir, ó. Pera aí. Ó, gente. É aquela calça fofó. Até eu tô rindo. Eu não vou de crocs, tá? Eu tava pensando em pôr a Melissa nova, preta. Só que a calça, ela tá mais larga ainda do que da outra vez que eu experimentei, né? Olha, gente. Eu vou botar um cinto pra gente ver se dá pra usar ou não. Porque, assim, né? Cinema é mó gelado. Nossa, mas tá muito larga. Pera aí. Pronto, gente. Ó, o cinto resolveu. Achei que com a Melissa ficou muito bonitinho. Olha lá no sol, gente. Que bonita. Ai, como brilha. Daí tô levando a minha tote bag lá de Seattle. Que a gente foi no final do ano. Quem lembra dessa viagem, gente? Foi tão legal. E aqui dentro tem cobertor e guloseimas. Porque, né? Como eu falei pra vocês, tô passando mal com qualquer coisa. Daí, meu amor, comprou guloseimas que eu não passo mal pra levar. Porque até pipoca da última vez eu passei mal. Ó, gente. Ficou bom, vai. A calça tá bem largona, mas eu gostei. Achei que ficou bonito. Ficou bem confortável também. Ó, gente. Meu amor trouxe pra mim. Já que eu tô passando mal com essas comidas esquisitas. Do cinema, de qualquer outro lugar. Essa daqui é tipo 1mm de proteína. Ok. Tem bem pouquinho açúcar. Bastante proteína. Essa barrinha aqui de proteína que eu amo. Que, na verdade, é como se fossem cookies, né? Não é uma barrinha. E essa balinha aqui, ó. Haribo de Unicornlicious. Ô, amor. E nome disso aqui é amor, hein? Essa balinha é nome disso e amor. Porque, olha, ele sabe me agradar. É da hora. Coisa de unicórnio. É novidade. Ó. Vamos ver se é boa. Escovando cabelos na Golden Hour. Vem pra cá, meu amor. Tá mó solão aqui, né? Ó. Tô golden. Tá golden. Tá hour. Tô chique mesmo, hein? Olha, gente. Que cabelo lindo. Cabelos na Golden Hour. Fica chique, não fica, né? Fica. Meu amor já tomou banho. Já acabei de tomar. Agora tá tudo pronto já pra ir no cinema, né? Menininha também. Só aí. Só aí. Vai com o cabelão solto? Eu vou. Eu só... Ai, gente. Tá mó calor. Vocês tão vendo o contraste que meu amor tá de regata. Eu tô de blusa, mas é porque no cinema é frio. É que eu tô levando o cobertor e a blusa na tote bag. E das duas últimas vezes que eu fui no cinema essa semana, eu passei frio. Eu fui teimoso e fui só de camiseta. Passou frio mesmo? Passei frio, então, falei, dessa vez eu vou... A gente foi ver o Corvo, né? Nem comentei com eles. Já comentei? Eu acho que já, mano. Ah, então é. A gente foi ver os 30 anos do Corvo, gente. Eu acho que já. Ah, sim. Eu até gravei vlog. Que louca. Foi. Foi verdade. É que não saiu ainda. O dia que eu tô gravando esse, aquele vlog ainda não saiu. É. E também a gente tá tão acostumado já a gravar coisa pra vocês, que às vezes a gente fala e esquece que já falou. Tipo, quando você falou alguma coisa pra um amigo, né, amor? Sim, depois você chega contando de novo. Novidade, né? Verdade. Vira de costas, amor. Olha, gente. Vira, vira o vaso, né? Põe a cabeça pra trás um pouquinho. Olha, tá com ondas, porque hoje ele ficou com o cabelo preso. Triondas. Lembra do triondas? Como esquecer, amor? Um épico no canal. Ó. Olha a maquiagem do Crepúsculo, né? Obrigado, meu amor. Nada, amor. Você tá muito cheiroso, viu? Pô, você também, gata. Tá muito cheiroso, gente. Meu amor, ele é muito chique. Ele usa o Dior Savage. Nossa, eu não sei o nome. Acho que é sério. É aquele do Johnny Depp, gente. Tocando guitarra. Sempre tem intervalo no YouTube do Johnny Depp tocando guitarra. Ou ele usa o... Blubbery... Bur... Burberry. Blubbery. Hero. Então, eu vim passar a comer só toda hora. Tá, esse aqui daí é do Kylo Ren, que é o Adam Driver, acho que é o nome dele, né? Isso. Não sei se é Driver ou Drive, mas enfim, que ele tá correndo na praia. Drive? Bur... Tanto faz. Tanto faz. O Kylo Ren, o Kylo Ren. É desde Natal pra ele. Aliás, os dois... Eu vou comprar um perfume novo pra você. Ah, obrigado. Obrigado, amor. Eu vou comprar. Uma vez eu quase comprei um pra você de surpresa, mas eu não gostei tanto. Que era aquele Gucci Guilty, sabe? Não, isso eu não sei qual que é. É. É o do... Quem faz a propaganda dele é o Jared Leto. Aí eu gosto dele, é o Joker. Ele é muito louco, ele sabe. Já pegamos nossos drinks, Helena. Pegou um snackzinho, M&M's, não quis pipoca. Será que já pode entrar, amor? Vamos descobrir. Chegamos mó cedo. Claro. É, então chegamos uns 20 minutos antes. A gente chegou tão cedo que nem negou a tela ainda pros trailer. Não, não. Tá mó cegadão aqui. Tô até economizando o meu refugiado. E eu vou ter que levantar e buscar o outro. Na última vez que a gente veio, eu vi o Corvo. Meu amor, levantou duas vezes pra fazer o Gigi. Nossa, também é o tamanho do negócio. Esse aqui, eu não sei se tá bom pra vocês verem. Tá. Esse, ó, em relação ao tamanho da minha face, que é gigante. Esse aqui, ele é o médio. É enorme, né? É enorme. Eu pedi o Largo achando que esse era o Largo, também que você falou. Não, não, o Médio, pelo amor de Deus. Tava te filmando. Sorri, é que eu sou. Tô te filmando. A gente veio fazer foto na máquina. Cadê o print, amor? E agora? Acho que ele vai sair aqui, hein? Vamos ver se ficou bom. A gente fez com a imagem do filme do Garfield. Cadê? Não saiu. Ah, eu não sei clicar no print. Aham, cliquei. Saia pro lado de fora, gente. Olha que bonitinho. Gostei. Chegamos em casa, gente. Nossa, o filme é muito legal. Muito legal. De 0 a 10, eu dou 10. Diogo deu 10 também. A Leninha também. Todo mundo se divertiu muito. O pessoal que tava lá na sala com a gente tava rindo muito. É um filme muito engraçado. Bem família, assim. E pra todas as idades, gente. Não é só pra criança, não. Eu sou suspeita pra falar porque eu sou criançona. Mas eu digo assim, se você não é crianção igual eu, meu amor, dá pra você assistir também e se divertir, entendeu? É uma história bem legal. Bem legal. Parece o pai do Garfield. Quem tá chegando aí? Você, meu amor? Sou eu. Sou eu, gata. Você gostou do filme? Eu gostei, eu gostei. Achei o filme muito legal. Muito divertido. Tem um romântico lá no filme que eu tava chamando ele de... Diogo. É, é o meu personagem favorito do filme. Esse filme é muito bom pra assistir. Principalmente em família, né, mãe? É, muito legal. Legal pra caralho e as fotinho. Deu certo, né? Deu. Nossa, gente. A gente ficou... Não saiu, mas saiu por fora. Falei, mostra isso. Não, é porque tinha um negocinho, assim. Tipo, tinha um negócio pra você pôr dinheiro e do lado tinha uma outra negocinho. Falei, vai sair por ali, né? Ficamos esperando. Achamos que tinham sido roubados no cinema. Não, o Diogo já falava, vou falar como é que trabalha aqui. Falei, vamos pegar em pipoca, né? É, então. Mas não precisou, gata. Não, todo mundo já tomou banho. Ainda bem, gente, porque já é 10 horas. É sábado, mas ninguém merece tomar banho tarde, né? Não, não. Ainda mais que tá uma friozinha agora, né? Então, agora a gente vai assistir TV. Gente, eu comi todinhos aqueles snacks que o meu amor trouxe. E comi sozinha. Que a Helena comprou M&M's. Diogo não quis comer nada, né, meu amor? Não, mas eu tomei o refri em terceiro. E tomou, porque é muito refri, né? Eu não consigo tomar. Eu tomei, tipo, um quarto do refri. E agora a gente vai ver a TV. E pra vocês o dia continua daqui a pouco. Bom dia, flor do dia. Bom dia, minha mãe. Bom dia. Hoje você que arruma a cama. É, já tô em processo aqui. É que você não viu ontem, eu gravei filmando. Mas eles viram. Eu não sabia. Gente, domingão. Hoje não tá um dia tão bonito igual ontem, ó. A gente tá mais nublado. Mas ainda assim é um dia pra viver. Ó, profundo. Profundo, meu amor. Caramba. Já tô com roupa de academia. Já me arrumei. Cara de sono ainda, mas já faz tempo que eu acordei. A gente já tomou café. A gente tava conversando sobre super-heróis na sala agora há pouco. Eu e o Diogo e a Helena. Fazendo top 3 de super-herói. Os melhores da Marvel, os melhores da DC, os piores da Marvel, os piores da DC. Rindo do Homem-Calendário. Vocês não conheciam? Maravilhoso Homem-Calendário. Tive que mostrar a foto, tudo. Tive o melhor vilão que tem. Eu tomei um chá já, mas não comi nada. Acho que... Amor, eu tava pensando aqui. Tem Whey de Vanilla? Não, né? Eu acho que tem. Tem, eu acho que tem. Tô pensando em fazer aquela panqueca toda torta que eu faço. Como, amor? Eu já comi. Eu comi Danone com banana e pasta de linduim. Camaramba, hein? E tomei Whey também já. Deixa eu encher minha garrafa de água aqui. Ai, nossa, percebi agora que a gente tá imunda, pessoal. Foi mal. E a gente paramos aqui no posto. E a gente tava conversando que a gente nunca fez um tour nos postos aqui nos Estados Unidos. Postos. Na loja de conveniência, né? Tipo, você vem leve, hein? A vermelha, precisou de uma mochina lá. Então, a gente nunca fez. A gente pode levar vocês. Porque, assim, eu adoro ir no posto de gasolina aqui. Tem muita coisa, muita coisa. Tem, muito legal. Tem algumas redes, tipo o 7 Eleven, AM, PM. Mas o 7 Eleven eu acho que é o mais legal. É, eu acho que é. Vende de tudo, gente. É um absurdo. Ó, meu café da manhã. Eu só tinha tomado um chai. Eu tô viciada agora naquele chai latte do Starbucks com leite de aveia, né, amor? Não, no fat meal. Não fat, sem gordura. Ó, essa daqui é da One, que é a mesma marca do meu whey protein favorito. Nossa, você também, né, amor? É aquele da embalagem preta. Deixa eu mostrar já, não foi, amor? Já, já mostramos. É o mais famoso, gente. Ó, 20 gramas de proteína e 1 grama de açúcar. Barrinha da One. É esse whey aqui, ó. Põe aqui, gente. Todo mundo, eu acho que já viu essa embalagem. 240 calorias. De coco, né? De coco. Como almonds. Eu amo coisa de coco. Vamos ver se é bom. É a primeira vez que eu experimentar essa barrinha. O Diogo não quis, né, amor? Não, hoje não. Já tomei café bastante em casa, sem fome. Aprovado? É mesmo? Parece prestígio. Dá só um tequinho. Só que mais amarguinho. Muito bom. Tá bom mesmo. Gostei, gente. 10. Agora a gente vai pra academia. Cansados, porém... Mais. Mais um dia, meu amor, completo. Hoje eu treinei inferior e o Diogo superior. Eu sempre fico enjoada no treino inferior. Nossa senhora, gente. Agora a gente vai passar no mercado. Vou tomar salada. Tô filmando. Vou botar almoço. É, é só isso, né? Vamos lá, gente. Chegamos de Walmart, vai pro Walmart. Chegamos, pessoal. A gente veio pegar a creatina, que acabou. E um... O Whey não acabou ainda, mas chegou um novo. A gente vai experimentar. Que é esse aqui, ó. Que ele é um Whey vegano. Daquela marca lá que eu falei pra vocês no carro. A gente vai levar um pra experimentar. Porque a gente nunca experimentou o Whey vegano. Eu quero o Di Vanilla. Gente! Chegou a Monster High que eu queria muito, ó. Cat Noir. Da G3. Olha que linda. Caramba. Muito linda. Acabou de chegar. Cadê ela? Chegou bastante, né? Sim. Quem aí lembra dela na geração 1? Eu tenho em casa. Depois eu mostro pra vocês. Ó, gente. Do filme novo, do Divertidamente. Ontem a gente viu o trailer lá na hora do Garfield. Eu tô doida pra ver esse filme. Tem esse aqui que é o Embarrassment. Que seria tipo... Ai, quando a pessoa... Como que é mesmo, amor? Esse sentimento. Embarrassing. Tá embaraçado com vergonha. Isso. Tipo, inseguro, né amor? Inseguro. Inseguro, acho que é isso. Nossa, ele é pesado. Aí tem... Nossa, eu derrubei vários aqui. Deixa eu arrumar. Pera aí. Tem a tristeza. A tristeza é velha, né? A ansiedade. Eu achei muito da hora. Eu fico assim quando tomo muito café com energético. Olá, todo mundo. Eu fico assim quando tomo muito café com energético. Agora a gente vai pra casa fazer um almocinho. A gente só veio aqui na real pra pegar a salada, gente. Só que como, né... Saiu, eu não ia perder a oportunidade. E creatina. Ai, é creatina. Deve ser um jeito diferente também. Mas vamos experimentar. Porque ainda compramos aquele gosto. Você já chegou a mostrar aquele gosto? Não, em casa eu mostro, gente. É meio ruim, é meio esquisito. Eu vou cuspedar de bolacha. Ele é saborora, mas eu vou cuspedar de hora dentro. É meio esquisitão, é. É estranho. Você tá tão bonito com barbinha branca, ó. Nossa, eu tô com um monte de barba branca. Vira de lado pra eles verem sua barba grisalha. Dá pra ver? Tá ficando um véio charmoso. Ó, gente. O whey que o Diogo tava falando que a gente não gostou muito é esse aqui daquele energético que eu gosto bastante, do Ghost. Por que eu não gostei, gente? Eu achei enjoativo. Porque ele vem com um pedaço de bolacha Oreo. Pra quem gosta, é uma maravilha. Mas eu não gosto muito de whey de chocolate. Já começa por aí, né? O Diogo gosta de whey de chocolate e ele achou mediano. Tem uns sabores muito esquisitos nesse whey do Ghost. É tipo assim, tem de cookie. Um cookie super famoso que tem aqui. Tem também. Tem de pasta de amendoim. Esse eu acredito que seja bom. Tem outros também, mas os que eu vi são esses. Eu tô vendo se eu acho um pedaço de bolacha aqui. Você só vê a bolacha quando você joga na água. Porque ela tá escondida no pó aqui. Mas enfim, gente. O scoop é bonito, ó. Tem um fantasminho. Mas eu acho que esse aqui eu não compraria de novo, não. Eu achei que era melhor. Eu gosto de Oreo, mas... Não sei, gente. Achei que não tem muito gosto de Oreo, exceto pela bolacha. Vou experimentar agora esse aqui, que é o vegano. A diferença dele é que tem algumas coisas que tem nesse whey que não tem. Se a gente tiver curiosidade, ó. Tabelinha. Nutricional. Que eu sei que tem gente que gosta de ver, né. Muita gente não gosta, mas muita gente gosta. Então vou experimentar pra ver o sabor, gente. Essa aqui é a minha marca favorita de whey. Vamos ver se é bom. O cheiro é bom. Nossa, amor. O pozinho dele é meio amarelo. Deixa eu ver. Olha, gente. É um... Mais escuro. É que a câmera não tá... Olha a cor. Nossa, ele é escurão. Por ser de vanila, né. Nossa, e o pó é muito fino, ó. Que engraçado. Muito diferente. É que tem gente que também não... Ah, pra quem é vegano é bom, né. Não pode consumir leite. Quem não é vegano falso. Consome ovo. Tem uns veganos aí que comem até ovo. Nunca ouvi falar disso. Consome só o peixe, né. É, então. Eu sou vegano. Exceto quando eu como ovo e carne. Nossa, que esquisito, amor. O gosto é estranho. Não é ruim, gente. É gostoso, mas... O gosto é estranhão. Tem gosto de coisa... Parece Guaraná em pó. Só com gosto de vanila. Você já trouxe Guaraná em pó? Já, já também. Hum. Vamos experimentar. Não, não compraria de novo também, não. Ainda bem que esse daqui só dá pra uma semana. Nossa, ele é meio... É meio estranho. O de leite é mais gostoso, né. É, gente. Não foi dessa vez. Gente, já almoçamos nesse meio tempo. A gente comeu arroz, batata doce. Era... Não era frango. Era peito de turkey. Peito de peru moído e salado. Tava uma delícia. E depois a gente limpou a casa, lavou roupa. Ainda tá lavando, na verdade. Meu amor, dobrou roupa. Agora ele tá ali, ó. Bem cabeludo. Oi, gente. Bem cabeludo porque, gente... Tem um contexto nisso que eu tô falando, tá? Não fiquei maluca, não. Ele não lavou o cabelo porque... Porque acho que o próximo vídeo já aqui do canal vai ser no cabelo dele. A gente vai fazer um negócio que vocês não vão acreditar, gente. É verdade? É, o próximo, é o próximo. A gente vai gravar daqui a pouco. Tem que esperar secar só. Não, não fala, não fala. Eu já falei agora. Não pode dar spoiler. Porque é um negócio assim, que vocês... Eu duvido que alguém já fez isso no cabelo. Na internet mundial. Como que é a cara? É, gente. Fiquem atentos ao próximo vlog. E esse vídeo que o meu amor tá editando provavelmente já saiu pra vocês faz tempo. Ai, tô caindo. Já saiu faz tempo. E é isso, gente. Esse é o nosso domingo. Tô com uma blusa aqui, ó. Que não servia em mim. Agora ela serviu e tá largada. Eu falei, vou usar ela antes que eu perca também. Olha que bonitinha. Eu comprei. Eu tô com uma saia, tá, gente? Não é vestido, não. Subiu. Ela não é... Não tem esse saco aqui, não. Pera aí. Ó. Nossa, eu paguei, tipo, mó barato nela muito tempo atrás. Aí eu nem devolvi. Tipo, não servia aqui, gente. Olha que absurdo. E... Aí eu falei, vou usar, né? Mas que eu perca. Vai com o emagreço mais um pouquinho. Mas bem bonitinha, né? Tipo, eu tinha pago, sei lá, 7 dólares. Ah, não lembro, gente. Faz anos que eu tava guardando, tá? Me perdoem. Mas assim, que nem eu falei, né? Eu perdi algumas roupas, mas ganhei várias também, né? Porque tinham várias que não serviam mais. Ou comprei e nem servia. Eita. Quem que ele entrou? Assim, foi uma galinha? Foi uma criança. Espero que tenha sido uma criança. Quer dizer, uma galinha é melhor, né? Gente, resolvi trazer o Rei Leão pra cá. E eu tenho que tirar o negócio aqui, que eu não vou mudar daqui a pouco. Mas não pode mostrar, né, Nenê? Não, eles não podem ver. É segredo. Vou secar o cabelo do Rei Leão, gente. Porque senão, esse vídeo vai sair de madrugada. Começa a ser gravado. Se você espera essa juba secar sozinha, eu até liguei aqui o ventilador pra ajudar. Nossa, demora, né? Na secagem. Meu Deus do céu. Às vezes eu faço a bescara e dormi com o cabelo molhado. Acordo no outro dia. Tudo molhado ainda, né? E com o vidro entupido. Cheio de cera. Todo clogged. Ó, gente. Que movimento. Seguiu, ó. Morram de inveja, meninos e meninas, deste cabelão. Olha. Tá hard rock, né? Tá, vou passar um óleo nas pontas. Eu tava falando assim, ó, pro lado. Peraí, como que é que eu tinha colocado? Que puta assim, ó. Falei assim, tá parecendo um cantor antigo de hard rock. Skid Row, né? Então é isso, gente. Se vocês quiserem saber o que a gente vai aprontar. Assistam. Nossa, mas não sou a cara, você não é tão bonito. Assim. Assistam o próximo vlog, minha gente. Espero que tenham gostado. Ai, meu, me enroscou neste lindo cabelo. Segura a câmera, amor, pra eu falar. Não consigo fazer essas duas funções. Segura assim, ó. Pronto. Melhorou. Gente, se inscrevam no canal, deixa o like se assistiu até aqui, comenta cabelo de sereio, tá? Põe um emoji de sereia, tritão, o que você quiser. Um emoji do fundo do mar, deixa aqui pro... Sereio. É, pro sereio. Eu ia falar de o Guacuamem, mas eu não gosto do Guacuamem. Não gosto, gente, desse super-herói, tá? Então é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Um beijo pra você, amor. Tchau.